Que é, Lamine Amal, que esse moleque tá jogando e apareceu agora, ó. Agora sim, né? Ano passado no Barcelona, o Chave foi lá, pegou da base, vem jogar. Colocou no Barcelona e o moleque não sentiu pressão. É o que a gente tá vendo com, talvez tá cedo ainda, com o Estevão no Palmeiras, aqui, trazendo aqui pro... É, guardar as devidas proporções, né? Exato, exato. Mas assim, cara... Não, sim, eu acho que o Estevão também já pode ser convocado. Eu não sei, ele não tá... Lógico que ele não tá pronto igual o Yamal tá. Jogou menos, né? É, mas acho que já é um jogador que você... Ó, já pode começar a pôr pra jogar. Porque é o futuro da seleção esse daí. É ele, é o Hendrik, é o... O... Aquele Vitor Roque, eu não sei se ele não tá jogando bem, mas é o moleque. Aquele Wesley do Corinthians. Murilo que saiu do Corinthians, tá lá. Carlos Miguel também. É que se põe. Não, mas tipo assim, gente mais nova, né? Murilo do Palmeiras não é no Vim também, velho? Não. Ah, não, já é velho perto desses caras aí. Sério, velho? Não, acho que ele veio... Ele voltou da Rússia, né? Acho que ele tava na Rússia, veio o Palmeiras. Ele jogou no Cruzeiro também, eu acho. Seleção sub-21, colocamos, digamos assim. É, então, e você vê gente boa. Não sei o que acontece depois. Tem que pôr na cabeça desses caras que, tipo, é bom jogar na seleção. Então, deixa eu trazer um assunto à tona aqui. É, fazendo... Ó, fazendo um trocadilho com... Já, já lançou um merchan, velho? É, 19h37, sete minutos, Bruno já lançou em 19h44. Merchan da tona, Bruno, é isso mesmo? Vamos fazer um merchan daqui a pouco, mas deixa eu falar uma coisa. Bruno, só mandar um boa noite aí pro Gilberto Rodrigues. Manda, manda. Casca de bala, mandei pro pessoal aí do grupo. Manda. Casca de bala, Gilberto Rodrigues, boa noite aí. O Lamine Amal, eu vi assim, né? Mídia, internet, burburinho. Será? Será? Pode ser muita loucura. Mas será que ele pode tirar esse título? Se é que ainda tá na mão do Vinícius Júnior, né? Depois da eliminação da Copa América. Se a Inglaterra tivesse ganhado, então, com o gol do Bellingham, acabou. Ah, já era do Bellingham, já era. Mas como não ganhou, nem Bellingham, nem Kane... E ele nem fez uma final também, nem... Beleza. Então, ainda assim, tá ali. Acho que o Vinícius Júnior ainda tá com uma mão no troféu. É, ele tá, numa corrida assim, é o que tá mais próximo, assim, da bola. Só que, será possível ter um lobby? Lamine Amal, jogou demais a Eurocopa, Espanha foi campeã, moleque é cracaço. É que eu acho muito cedo, no primeiro ano, cara, tô a bola de ouro. Sim. Então, só que, cara, tá difícil um bola de ouro, né? Tá difícil, cara. Então, é o que a gente falou outro dia aqui, né? Tipo, o Vinícius Júnior que tá mais próximo, mas ele não é uma, assim, uma unanimidade igual na época que tinha Messi e Cristiano Ronaldo. Você fala, putz, você é um desses dois. De tão, assim, distante dos outros. Mas acho que hoje é ele ainda, acho que não tem alguém pra tirar, nem o Yamal. Por exemplo, você falou de Messi e Cristiano Ronaldo, a Argentina foi campeão ontem. Se o Messi, mesmo assim, tá? Acho que ainda é possível, mas o Messi joga o jogo inteiro, faz um gol, não precisa nem ser o da vitória, faz um gol de falta, de qualquer jeito lá. Pô, será que não ia lá? Peraí, o Messi tá aí ainda, hein? Então, eu tava até vendo hoje, naquele Canelada lá com o Pilhado e o pessoal, eles falando que tem muita gente que vota, vamos dar um exemplo, vai, é o capitão da seleção da, sei lá, de Honduras, vai, tipo, o cara... Uma seleção de menor expressão. Bem menor, assim, ele tem direito a um voto. Tipo, o cara não tá acompanhando, o cara às vezes joga futebol, mas não acompanha futebol. Ele vai lá ver... Deixa eu ver quem que eu vou pôr aqui, ah, deixa eu ver. Ah, vou pôr o Messi. E tem voto pro Messi. É, cara. Que nem na última que o Messi ganhou, ele ganhou uma por causa da Copa, tá? Justo. Mas ele ganhou outra que ele tinha feito, tipo, sete jogos pelo Miami lá. E o próprio Gustavo Gomes, ele votou em primeiro no Messi, em segundo o Neymar. Tipo, o Neymar não tinha nem jogado direito. Ah. Então, o cara, assim, tipo, joga muito, por sinal, né? O Gustavo Gomes, mas não acompanha, parece. Tipo, ah, vou pegar e vou votar em qualquer um, é o Messi? Beleza, vou no Messi. E aí acaba, não é uma, tipo, justo, vamos dizer assim.